Folha Dirigida, programa Servidor Mais, para você servidor, você servidora, você funcionário, funcionária pública, você que nos acompanha pela internet, aqui no seu canal, como você sabe, temos muito conteúdo. Nosso tema hoje é a carreira do professor. Este programa está sendo veiculado exatamente neste momento em que se celebra o dia do professor. Então, para você, especialmente para você que atua na educação ou que mesmo não atuando nesse setor, mas que tem consciência da importância dessa área, é para você que dedicamos este programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai voltar entrevistando ele, que é José Marcos Assis Couto Jr., professor nota 10 de 2018. Segura aí que a gente volta já já. Programa Servidor Mais, de volta para você na Folha Dirigida. Meu amigo e minha amiga, hoje, em homenagem, em celebração ao dia do professor e da professora, é claro, nós vamos começar com José Couto Jr., ele que foi o eleito professor nota 10 em 2018 e que vem desenvolvendo desde antes, claro, também após um trabalho interessante na área de docência, na área administrativa da educação, enfim. Vamos conversar um pouco com ele para entender um pouco mais sobre a carreira na docência, também sobre gestão e educação, um pouco mais sobre como é vivenciar os desafios e também as delícias da educação. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Espero que o bate-papo seja bem legal. Muito bom. Bom, em 2018 você recebeu o prêmio Educador Nota 10, professor nota 10. Essa premiação, o que ela representou para você? Olhando, olhamos principalmente para o contexto em que estamos no Brasil. Um país que certamente precisa valorizar mais a educação e os seus profissionais. Olhando por esse viés, que conquistas você acredita ter obtido em função desse reconhecimento, a repercussão profissional para você e que tipo de reflexão você faz quando você olha para a educação e para o profissional de educação neste dia do profissional? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito e me fizeram logo na saída do prêmio no ano passado, fez um ano agora recentemente, e eu sempre respondo da mesma maneira, que foi o prêmio do Educador Nota 10 e o prêmio do Educador do ano, para mim, traz um misto de sentimentos. Isso é óbvio que traz um prazer absurdo, um reconhecimento profissional que marcou a minha vida, marcou a minha trajetória, que me abriu uma série de portas, mas ao mesmo tempo me traz um pouco de angústia, porque eu conheço muitos trabalhos tão legais quanto o que eu estava fazendo lá em Realengo com a professora Ana Beatriz, e que poderiam ser reconhecidos, mas por N motivos não são reconhecidos. Eu costumava brincar falando que deveria ter 12 prêmios Educador Nota 10 no ano, pelo menos um por mês, porque a gente teria projetos absurdamente bons e legais para serem trabalhados e serem apresentados. Calhou do meu ter essa possibilidade de mídia, a gente conseguiu, na verdade, pegar três anos de projeto, fazer um recorte do projeto Caravanas e trazer um pouquinho da ideia do que a gente fazia com os meninos lá em Realengo, e era um trabalho muito legal que teve significância para aquele espaço, a gente teve alguns alunos que conseguiram obter alguns sucessos imediatos de coisas que a gente pensava, por exemplo, de conseguirem passar para a prova de Pedro II, o FaiTech, isso foi muito importante naquele momento para os meninos, para a autoestima da escola, para a autoestima da comunidade, então o prêmio em si foi maravilhoso por esse aspecto, mas, por outro lado, me dá um pouco de tristeza sabendo que tem outros profissionais que fazem trabalhos tão legais quanto o meu e não são reconhecidos. Mas quando você fala de trabalhos interessantes, legais, nós sabemos que para se conseguir fazer um trabalho legal na educação brasileira nem sempre é tão fácil. Sim. O contexto nem sempre ajuda. Como fazer, então, para lidar, talvez a partir do próprio exemplo do projeto, possamos trilhar aí algum pouco de aprendizagem? Como lidar, então, com essas tantas dificuldades que surgem? De estrutura, de orçamento, de pessoal, de legislação, de remuneração, de reconhecimento, questões sociais, econômicas, políticas, a gente tem, são tantos desafios, e como fazer, então? Então, tem uma máxima que eu sempre refuto, eu odeio quando falo, falo que o professor é sacerdote, isso eu acho muito ruim, a gente não é sacerdote, a gente precisa de dinheiro para comprar comida, para sobreviver ao nosso emprego, como qualquer outro trabalhador, a gente precisa de um bom salário de reconhecimento. É uma profissão. É uma profissão. É bom lembrar de vez em quando. Porque quando fica, desculpa, quando vem de um sacerdócio, aí começa a puxar a paixão, para o voluntariado. Exatamente. E pode acabar de se caracterizando o profissional. É interessante, porque a gente, muitas vezes a gente parte para essa lógica de paixão, e a gente precisa se envolver, porque a questão emocional dentro da sala de aula, quando você está lidando com crianças que estão formando a identidade, é extremamente importante que você possa levar sua paixão também para dentro de sala de aula. Mas isso não significa que você vai viver de vento. Então você precisa, na verdade, de reconhecimento. E vai viver de paixão. E vai viver de paixão, não dá, não dá. Então, assim, existe, é óbvio que existem muitas barreiras e muitas complicações para que alguns trabalhos sejam bem executados. Seja com relação à questão de planejamento. A gente tem, já faz mais de dez anos que a gente tem uma lei de um terço de planejamento que volta e meia, existem alguns movimentos que tentam trazer essa lei, brigas e lutas históricas de sindicatos, de professores, tentando buscar, por exemplo, a implementação, isso em todos os níveis, municipal, federal, estadual, e muitas vezes esbarra por conta de orçamento, por conta de uma série de coisas, mas a gente continua lutando porque é extremamente importante. Teve uma frase que eu vi esses dias na rede social que falava assim, você imaginar que o professor ele só trabalha enquanto ele está dando aula é a mesma coisa que você olhar um atleta e imaginar que ele só trabalhou no momento que ele correu. Então, a gente, na verdade, tem um trabalho muito grande fora de sala de aula, a gente tem um trabalho muito grande que nos suga, de certa maneira, os nossos dias, mas assim, o professor, de uma maneira geral, ele, volta a falar, não é sacerdócio, mas a gente acaba abraçando, de certa maneira, isso, porque ou a gente faz isso e está feliz trabalhando, dando aula, ou então você adoece, né? E assim, eu, quantas vezes eu deixei, na verdade, de estar com a minha família, eu deixei de estar curtindo em um determinado momento porque eu sabia que aquilo ia me trazer qualidade de vida no meu trabalho, porque era muito importante eu estar feliz dando aula. Então, não estou dizendo que quem diz que, olha, só vou trabalhar aqui no momento que eu estou em sala, no momento que eu estou na escola, está errado. Não é isso. Não estou julgando. São escolhas. São escolhas. E assim, esses trabalhos muito legais demandam tempo, demandam leitura, demandam uma série de tentativa e erro, o Caravanas teve uma série de tentativa e erro. Hoje, como diretor, eu percebo como minhas professoras e professoras dos anos iniciais até, muitas vezes, trabalham até muito mais do que eu trabalhava quando eu estava em sala de aula porque o trabalho dela, os alunos têm menos autonomia, então, para poder fazer um trabalho mais legal, elas precisam, na verdade, trabalhar ainda mais, se desdobrar. Então, é importante essa valorização e o respeito desse tempo que o professor tem para trabalhar. Eu acho que esse é um caminho. Quando a gente fala de boa remuneração, a gente está falando também, por exemplo, que o professor vai conseguir dar menos horas de aula. e dando menos horas de aula, lógica, a tendência é a qualidade do trabalho melhorar também, porque você vai ter mais tempo de planejamento, enfim. É complicado, parece muito clichê, porque todo mundo fala que precisa ter tempo de planejamento e precisa ter reconhecimento, mas, às vezes, a gente não tem política pública para isso. Talvez o efeito clichê disso tenha muito mais a ver com o fato de ser uma realidade consultada no Brasil. Sim, aposta, aposta, claro. Então, se não fosse real, talvez não teríamos tantas pessoas falando isso. Mas é muito bem observada aquela questão que falasse do atleta. Muitas vezes a gente observa um atleta, sobretudo de alto desempenho, de fato, é muito ilusório achar que o atleta... Fala muito que é dom. Fala que tem um dom, não, talento, não. Não, não. Mas, assim, o atleta, em regra, ele não ganha ali no ato. Claro. Então, seja uma partida de futebol, seja uma corrida, há um treino, ou melhor, há muito treino. Muito treino. Então, em algumas situações, óbvio, você tem algumas exceções, mas mesmo nas exceções, você observa a presença do treino. Pode ser um treino menos regular, pode ser um treino com algumas ondulações, mas ainda existe. Claro. Então, você tem, sobretudo em esportes de equipe, por exemplo, como é que eu vou sacar lá, sei lá, 20 atletas, ah, os 19 estão treinando e só fulano, é o bonito, não vai treinar. Tá errado, tá errado, deixa minha equipe dar errado. Óbvio. Mas, assim, esse treino do docente tem muito a ver com a sua capacidade de planejar. Sim. Por sua vez, essa capacidade está muito vinculada ao tempo disponível. Sim. Que deixa de existir. Quando você tem todos esses problemas, claro, claro. Você precisa, muitas vezes, ocupar dois ou até três turnos. Eu trabalhei, nos últimos quatro anos, eu trabalhei 66 tempos semanais. Então, literalmente, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. O projeto Caravanas, ele surgiu num momento da minha vida que eu trabalhava, entrava, acordava às sete da manhã, ela saía de casa às sete da manhã para começar a dar aula às sete e trinta e chegava em casa às dez e quinze de segunda a sexta-feira. Então, era esse o cenário de onde o Caravanas surgiu. Então, foi uma opção num determinado momento de eu criar, junto com a professora Ana Beatriz, a gente conseguir criar algumas possibilidades para que a gente pudesse sobreviver e ser feliz com aquilo que estava acontecendo. Porque, uma coisa que não muda quando o cara é professor, quando ele é educador, quando a gente percebe que o moleque entendeu, que a gente vê aquele brilho no olho, que ele consegue argumentar contigo, teu aluno consegue argumentar contigo, isso é mágico, é muito legal. Você sente que está havendo evolução, está havendo aprendizado. E a gente está num momento de muitos ataques, a educação de uma maneira geral, o ataque às ciências de uma maneira geral, coisas absurdas, enfim, que parece que a gente voltou para o século XIV, debater, enfim. Professor de História, tá? Então, assim, é muito louco, porque a gente, eu gosto muito de cinema, eu gostava muito de Volta para o Futuro, e aí eu assisti o De Volta para o Futuro 2, que o McFly, ele vai para a frente, a gente imaginava ter carro voador, mas a gente está discutindo terraplanismo nesse período de tempo. Então, às vezes, fica um pouco complicado. já dizer, alguma coisa está fora de ordem, mas, enfim, é isso, né? Para você que nos acompanha, estamos com o José Couto Júnior, professor nota 10, professor do ano, em 2018, e a gente está conversando um pouco sobre os desafios, né? Da educação, do professor em particular, da professora. Nesta data fundamental, a filha dirigida tem um histórico significativo de décadas em parceria com a educação, você sabe disso. Então, para nós, é bem interessante poder explorar esse tema, aprofundar e com alguém que tem conhecimento e reconhecimento na área, bem interessante. Você, sobre o projeto Caravanas, fala um pouco mais, como foi que nasceu, como é que você desenvolvia, como é que está hoje, enfim. Então, o Caravanas, ele era um projeto no seu tempo, porque hoje a gente tem alguns recortes que foram feitos que a gente possivelmente teria problemas com alguns pensamentos que ganham força nos últimos tempos, né? Mas era um projeto que, na verdade, tentava criar identidade no aluno, mostrar para ele que era importante que ele se percebesse no mundo e que ele tivesse possibilidade, tivesse ferramentas para poder dialogar, para discutir e que ele pudesse desnaturalizar uma série de coisas naturais que são postas como a questão da homofobia, do preconceito racial. Então, era um projeto que falava sobre preconceitos, um projeto que tentava desmistificar uma série de situações e foi um projeto que durou três anos, na verdade. A gente fez, foram muitas entradas. A gente começa tentando ver o reflexo de como é que era a comunidade na escola Atila Nunes, e a gente faz uma espécie de mapeamento dos alunos quem era, por exemplo, a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a gente debatia isso em sala de aula para que os alunos conseguissem, na verdade, criar argumentos. O que a gente pretendia ali era que os alunos tivessem argumentos para poder defender aquilo que eles pensavam. A capacidade de construir e desconstruir. Perfeito. Educar isso. E, diante disso, a gente começa a perceber que existiam alguns pontos nevrálgicos dentro da comunidade. Então, a gente faz um segundo ano, por exemplo, a gente trabalha com a questão racial muito fortemente. Tem gente que fala muito de, ah, vamos fazer a semana da consciência negra. Em 2016, nós fizemos quatro meses da consciência negra e foram quatro meses debatendo vários pontos de vista. A gente levou pessoas para poder falar com os meninos, a gente falou sobre feminismo, a gente falou sobre a luta negra dentro da história, a gente falou, enfim, sobre vários aspectos do movimento negro e a gente começa a perceber, por exemplo, que as alunas começam a utilizar turbante, os moleques começam a deixar o cabelo black, a gente percebe que aquilo está impactando efetivamente naquela comunidade, só que chega em 2018, que é o ápice do projeto, a gente percebe que alguns alunos ainda estão meio deslocados e aí eu e a Ana Beatriz a gente começa a ler um pouco mais sobre invisibilidade social e o Caravanas ele acaba encontrando uma linha dentro de uma lógica freiriana de a gente percebe um problema, a gente vai tentar debater e ver como é que aquilo vai funcionar. A gente vai educar a partir da realidade. Exatamente, da realidade daquele aluno e a gente começa a perceber, por exemplo, que tem aluno que estuda na escola há cinco anos e não sabe o nome da merendeira, que serve a comida dele há cinco anos diariamente e a gente começa a perceber a lógica da invisibilidade social, a discussão parte em 2018 em cima dessa lógica de invisibilidade social e a gente começa a propor que esses alunos passem a incomodar, passem a ser visíveis e o mote foi a música do Chico, por isso o nome do projeto As Caravanas, que fala de um grupo de periferia de meninos que vão para a praia e que são atacados pela polícia, por uma horda, enfim, por cidadãos de bem que estão incomodados com aquelas pessoas naquele lugar e aí a gente começa a querer incomodar também, a gente começa a levar os meninos para o teatro, a gente leva os meninos para o cinema, a gente leva para o teatro, para o CCBB, para o museu, a gente leva os meninos no circo, ao mesmo tempo trabalha muito MPB com os guris porque a gente, todas as discussões eram feitas a partir de músicas de MPB e esses alunos começam a escrever em cima daquelas músicas colocando a realidade deles, isso vira um livro, a gente chegou a fazer um lançamento de um livro com os meninos fazendo tarde de autógrafo, um livro chamado Que Sejam Lidos, Que Sejam Vistos e aí o projeto Caravana recebeu esse reconhecimento no prêmio educador nota 10, ele continua na escola dele de origem, eu não estou mais na Atila Nunes, eu em fevereiro, final de fevereiro para março eu recebi um convite, hoje eu sou diretor de uma outra escola também da rede, a Escola Municipal Professor Ivone Nunes Ferreira que fica em Camará, então ainda estou na Zona Oeste, mas é uma outra realidade, é um outro segmento, agora eu estou trabalhando com os meninos menores um pouco, é o primeiro segmento, mas ainda buscando essa lógica de criar identidades, de criar raízes, de valorizar alteridades daqueles espaços e trazer o que de melhor tem na comunidade. Bacana, você, que diferenças de desafios você percebe da sala de aula para a sala de direção? Você atuou na sala de aula por vários anos e você está diretor há alguns meses. Há seis meses, um semestre. E aí? Então, olha, eu vou falar, eu recebi um convite da revista Nova Escola, do Gestão Escolar, e quinzenalmente eu tenho lançado alguns textos, e o primeiro texto se chama Crônica de um Diretor Iniciante, e eu começo o texto falando que eu tinha um diretor chamado Pedro Jerônimo, lá de Campo Grande, que ele sempre falhava para mim e falava assim, tu vai ser diretor um dia. E a minha resposta para ele era para de rogar a praga pelo amor de Deus, porque eu não queria aquilo para a minha vida de maneira alguma. Me imaginar fora da sala de aula era muito complicado, eu amo dar aula, só que conjunturas da vida, necessidade de ver meu filho crescer, e nesse primeiro texto eu falo sobre isso, eu acabei chegando à direção. Eu brinco muito falando que a direção ela traz consigo, atrás de qualquer diretor, uma tsunami de responsabilidades, de problemas que vão te fazer infartar, ou vão te fazer ter um derrame, ou no meu caso que eu nunca paro para beber água, provavelmente eu vou ter pedra no rim, mas muito próximo do ano 2019, vai demorar muito não. Então, tem uma tsunami que vem, só que, como eu falo para ti, como minha paixão estava na sala de aula, eu tento na direção ainda ter contato com o meu aluno, eu tento na direção ainda criar projetos pedagógicos junto com a minha equipe, junto com o Paulo Vitor que é meu adjunto e com a Tatiana Moura que é minha coordenadora pedagógica e mais a equipe de professores. Então, a gente tenta, na verdade, estar nessa vibe pedagógica para que eu sinta menos esse impacto. Vou falar para ti, eu estou muito feliz como diretor nesse momento, as coisas estão dando certo, a gente está fazendo uma série de projetos, está falando de sustentabilidade com os meninos, a escola, ela é num terreno que era da Brasilite de anos atrás, lá em Senador Camará, então era um terreno baldio que era contaminado de amianto e a gente, o terreno foi descontaminado para ter escola, enfim, tem um projeto de Minha Casa Minha Vida, são 2.200 apartamentos que foram feitos, então nasceu uma comunidade no ano de 2012, é uma comunidade tão recente que não tem nenhum nome definido ainda, tem gente que chama de Perereca, tem gente que chama de Sapo 2, tem gente que chama de Brasilite, tem gente que chama de Minha Casa Minha Vida, tem vários nomes, tem vários nomes, então nenhum nome está definido ainda, e eu recebi uma baita de um colégio, a estrutura é absurda, eu tenho tijolinho de vidro pela escola inteira, lâmpada de LED, sustentabilidade nível hard e a gente conseguir trazer a comunidade para essa ideia de sustentabilidade, a gente, por exemplo, em três meses de escola a gente tinha um canteiro com hortaliça plantada pelos meninos, então a gente ter hortaliças plantadas por alunos num lugar que antes era um poço de veneno de amianto, isso tem uma significância absurda e a gente está tentando construir uma identidade para aquele espaço. É bacana porque a identidade daquela comunidade está sendo forjada, cujo nome ainda não foi escolhido, mas que bom, por outro lado isso está sendo forjado e construído ali coletivamente, e usando a educação, a escola, a sustentabilidade talvez como meios para isso. A gente trabalha muito com a perspectiva com a ideia de território educativo, a gente precisa entender que uma comunidade escolar efetivamente precisa da participação dos responsáveis, precisa da participação de todos os membros daquela comunidade. Então, por exemplo, já que a gente tem um conjunto de Minha Casa Minha Vida, a gente tem um projeto lá na escola chamado Minha Escola Minha Vida, e uma vez por mês os pais são convidados para fazer alguma coisa na escola. Então, assim, a gente já teve futebol com os pais, já teve dia que a gente fez torneio de ping-pong também com os responsáveis, a gente leva os responsáveis e prepara um café da manhã caprichado para eles, apresenta, a gente fez o talento da Ivone, que os meninos, os filhos apresentavam para os pais, música, capoeira, coisas que eles faziam, que eles se apresentavam. Então, assim, pensar em comunidade, imaginar que aquela escola está ali, aquele espaço está ali para o crescimento da comunidade é muito legal, é muito gratificante. e a gente acredita lá na Ivone e eu acho que por isso que as coisas estão dando certo na importância que a escola pública tem nesse cenário de formação, de identidade, de criação, pois a gente tem três quartos da população brasileira, das crianças brasileiras estudando em escolas públicas. Então, o potencial para a mudança está aqui, está dentro da escola pública e a gente precisa valorizar isso. Você está ali no quantitativo e tanto, traz o qualitativo. Perfeito, perfeito. Só voltando um pouco aqui, nós citamos aí para você que nos acompanha, a questão dos invisíveis. Sim. Eu lembrei do projeto, um estudo da USP, os invisíveis da USP, muito interessante. A gente usou no começo, o da USP, eu não vou lembrar o nome agora do pesquisador, que ele se vestiu de gari durante o tempo, isso, isso. Um aluno da USP se vestiu, acho que ele estava no mestrado em psicologia, ele se vestiu de gari. Eu não vou lembrar o nome dele. Por um bom tempo. E aí ele relata, entre muitos outros resultados, ele relata que professores e colegas o ignoravam e o encontravam nos corredores e que eram amigos dele e tudo mais, o ignoravam ou não o reconheciam quando o viam vestido de gari. Um dos primeiros movimentos que a gente fez foi até a ideia da Ana Beatriz. Tinha um estêncil que era uma pessoa varrendo o chão e em cima tinha uma pergunta, você me vê? Então, era justamente esse mote. A gente começa dentro desse mote e deu super certo porque quando a gente partiu, eu lembro que eu fiz essa atividade com os meninos logo no iniciozinho do ano, fevereiro, março, e quando eu perguntei o nome da menina que servia merenda, as crianças do nonono riram porque não sabiam. Acharam engraçado o fato de não saber naquele primeiro momento. e aí quando a gente para, não percebe. A gente estava naturalizado. Exatamente. Quando a gente chega para os meninos e fala assim, poxa cara, tu já parou para pensar que a pessoa está te servindo todo dia e você não faz a mínima ideia do nome? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, se a comida estiver salgada a ponto de você ficar desesperado querendo água, você vai reclamar, não vai? Ah, vou. Então, quando a gente está dentro de uma estrutura, a gente falando com os meninos, a gente está dentro de uma estrutura que está tudo dando certo ou está dando certo para quem está dominando, e naquele caso ali, embora a gente tenha pessoas que eram invisibilizadas às vezes por outros professores, que eram invisibilizadas em outros territórios, por exemplo, quando eu puxo para os meninos perguntando quem aqui quando foi no shopping, por exemplo, deixou de ser invisível porque o segurança ficou olhando? Quem daqui deixou de ser invisível no momento de uma dura? E aí a gente tem uma turma com 37, 38 alunos que me levantam a mão e sei lá, 80% dos alunos tinham um relato de algum momento que eles deixaram de ser invisíveis porque eles estavam num espaço que a princípio não seria deles. Então, o projeto Caravanas tinha esse objetivo de mostrar que qualquer espaço poderia ser deles. E aí, deu no que deu. muito bom. Nós sabemos que há N desafios, considerando a profissão do docente, o professor, a professora enfrentam uma série de questões no Brasil. Nós temos visto já há um tempo questões envolvendo violência física contra o professor, questão de remuneração, condição de trabalho, enfim. Isso, claro, mais especialmente quando você está na educação pública. Sim. Vale a pena, apesar de tudo isso? Eu, assim, é complicado. Perguntar para mim é óbvio que eu vou falar que vale a pena porque eu não me vejo fazendo outra coisa que não ser professor estar dentro da educação. Eu não me via nem como diretor, imagina, fora da educação. Eu brinco falando que não sei jogar futebol, sou ruim, um monte de coisa, mas da aula eu acho que dava certo. E, assim, eu acho que eu entendo e aí eu volto a falar, já que você citou a questão da educação pública que sim, as questões de violência e todos os problemas que são acarretados e a falta de valorização, às vezes ataques institucionais de pessoas que acham que professor é vagabundo ou que professor, na verdade, é um, sei lá, doutrinador, a gente está nesse momento esquisito da história, viramos os vilões, os vilões da história. Então, diante dessa perspectiva, a gente tem muitas barreiras que às vezes nos fazem desanimar a ponto de imaginar se realmente vale a pena. Mas, eu bato sempre nessa tecla. Tem uma frase que eu falo que toda vez que eu falo as pessoas se assustam, não é minha frase, eu copio sempre de um amigo, o Marcos Ribeiro, que eu conheci no prêmio do Educador Data 10, que ele fala uma frase meio esquisita, que vai se assustar, que fala o seguinte, a educação pública nunca esteve tão bem quanto agora. E a frase dele é essa. E aí você para assim, que cara maluco, está falando que educação pública nunca esteve tão bem. Sim, aí vamos parar para entender. a gente não tinha até o final da década de 80 um processo de universalização da escola no Brasil. A gente tinha, na verdade, um grande funil, e nesse grande funil você deixava uma parte absurda da população brasileira fora da escola a partir da lógica do ginásial e as pessoas não entravam, não tinham acesso. A gente falava de uma escola até a década de 80 que muita gente saudosa fala, é o meia-noite em Paris, quando você olha para trás, ah, os tempos auros. Mas a gente está falando de uma escola, por exemplo, que não tinha espaço para disléxico, que não tinha espaço para autista, que não tinha espaço para pessoas com deficiência de uma maneira geral e essas pessoas eram expurgadas da escola. A gente fala de um momento, por exemplo, que você não tinha, enfim, que você tinha a nata que conseguia chegar no final do segundo grau, no ensino médio do segundo grau e aí talvez uma outra nata, uma outra nata que pudesse chegar à universidade. A gente está no processo e o pessoal do movimento negro fala muito isso, a galera debate muito e fala que a gente não vai mais voltar para a senzala, que os armários que foram abertos estão abertos e ninguém vai voltar para o armário e a gente chegou num momento que sim, que o filho do empregado vai sim estudar em universidade, vai estudar em universidade pública. Então, a criação das políticas afirmativas, das cotas, enfim, a gente está num processo que a educação pública está fazendo nesse momento de ampliação que possibilita que pessoas que não tinham a mínima possibilidade não podiam sonhar ou gerações de avós analfabetos, de pais analfabetos que hoje chegam à universidade. Eu... Um pouco mais de democracia e um pouco mais de acesso. Perfeito. Se a gente for comparar 30 anos atrás, não um pouco, é absurda a diferença. A gente efetivamente está falando do acesso. É óbvio que a gente deveria ter acompanhado de maneira qualitativa esse crescimento quantitativo, tá? Mas isso é um processo. Isso é um processo que a gente está fazendo e a gente precisa lutar para que a educação pública efetivamente seja valorizada porque esse espaço e aí respondendo a sua pergunta ela de trás se vale a pena. Esse espaço, o espaço da escola pública, ele é o espaço primário de transformação da sociedade no Brasil. Ontem eu fiquei extremamente emocionado quando eu cheguei na coordenadoria regional de educação e eu descobri que eu tenho um aluno que ele é um aluno com deficiência e ele precisa de um estagiário e vai chegar um estagiário para poder acompanhar esse meu aluno da educação infantil. E eu descobri que o estagiário foi meu aluno no sétimo ano. Hoje, ele está fazendo história na UFRJ e ele vai ser estagiário acompanhando esse menino. Então, assim, um guri que estudou e é curioso porque a minha escola fica em Camará e eu trabalhei durante muitos anos em Camará também numa escola do lado, na Abrão Jabô. Esse meu aluno foi aluno da Abrão Jabô. E hoje o guri vai trabalhar na minha escola como estagiário. Você vê uma sucessão, gerações que se sucedem. Inimaginável há 50 anos atrás. Sim. Ou você tinha estrutura, dinheiro para educar um filho que, por exemplo, tiver consciência. Ou você ficava ali naquele bullying interminável em um colégio público ou simplesmente sem vaga. Você não ia porque você tem... Eu trabalhei durante... Algumas escolas até recusavam. Sim. Eu trabalhei durante alguns anos e todas essas pessoas estão dentro da escola pública hoje. Todas essas pessoas. Eu trabalhei durante alguns meses na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, na PAI de Niterói. E, assim, a gente tinha muitos casos de adultos, né? Pessoas com seus 40, 50 anos que não conseguiam acompanhar determinadas terapias, não conseguiam fazer uma série de coisas porque essas pessoas ficaram enclausuradas durante anos em seus casos, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso... E, em contrapartida, a gente tinha uma galera de seus 15, 16 anos com N transtornos, pessoas com deficiência que, às vezes, você olhava por puro preconceito, achava que aquela pessoa não poderia fazer determinadas coisas e pessoas inteligentíssimas que conversavam, que dialogavam, que produziam e que tinham uma perspectiva de futuro. Então, assim, e isso também tem a ver com essa lógica de universalização da escola. Isso é extremamente importante. E a escola pública, ela é protagonista nesse processo. Muito bom, muito bom. Olhando para o cenário contemporâneo, a questão do desenvolvimento tecnológico, por exemplo, está aí aceleradíssimo. Sim. Decorrências, talvez, as relações, o Baumann falava... Está tudo líquido, está tudo líquido. pesado. Mas olhando para essa questão das relações, olhando para as tecnologias tal como estão sendo desenvolvidas, olhando para o mercado de trabalho, olhando para o que se chama de educação 4.0, indústria 4.0, enfim, ser humano 4.0. Está tudo 4.0. 4.0. Quais são os desafios do professor e da professora nesse contexto, nesse admirável, ou nem sempre tão admirável? Mundo novo. Eu estou para lançar um texto agora falando sobre mídias, gestão escolar e seu envolvimento com mídia. E aí, dando spoiler, eu falo um pouquinho... Eu me lembro, quando eu era pequeno, a gente nunca lembra de coisas muito grandes da infância, mas você lembra de algumas situações e eu lembro de algumas coisas pontuais. Eu me lembro perfeitamente o dia que eu entendi que meu pai era muito mais velho do que eu. Porque foi um dia que meu pai... Meu pai foi agente penitenciário, e aí ele contou que uma vez os presos fizeram uma ratatouia. Quando eu escutei a palavra ratatouia, eu gargalhei, mas de uma maneira absurda, porque eu achei aquela palavra muito engraçada. E aí, eu tive que perguntar para ele o que era ratatouia e aí ele me falou que a ratatouia era uma armadilha, assim, tentaram pegar... E aquilo... A gente fala muito brasa, mas assim, não era uma gíria que eu nunca tinha escutado na vida. Enfim, e aquele momento que eu escutei aquela palavra ratatouia, na minha cabeça foi, caraca, meu pai realmente ele é de um outro período. Então, a gente fala de linguagens, né? A linguagem da informática, a linguagem da internet, 4.0, enfim, cara, está aí. A gente trabalha com crianças que são nativos digitais. Meu filho tem três anos e meio, ele procura as coisas que ele quer no telefone com três anos e meio. E ele... E ele... Se ele chega, ele tem a capacidade de pegar o telefone, ele encontra lá o ícone, ele olha lá o íconezinho do YouTube, ele clica, e ele clica, ele encontra, ele sabe onde está o microfone para poder clicar, ele pede o que ele quer e ele vê o vídeo que ele quer. Então, ele tem essa autonomia porque ele nasceu ligado à questão digital. É um nativo digital. Então, a escola tem esse desafio de entender que esse aluno, ele tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha. Não necessariamente essa informação é uma informação de qualidade. Informação não é o mesmo que conhecimento. perfeitamente. Fazer essa migração... Eu entendo que o grande serviço da escola, nesse momento, é tentar explicar para esse aluno que a informação não é conhecimento, explicar o que é conhecimento, tentar separar o joio do trigo na lógica dessas fake news loucas que elegem pessoas em cima de grupos de WhatsApp. Então, isso aconteceu, a gente viu isso nas últimas eleições, mas a gente tem uma lógica de muita informação e pouco peneirar. O professor, a escola, a gestão precisa estar antenado para não ser o estranho, não falar o ratatouille. A gente precisa, na verdade, ter na nossa cabeça que a gente precisa falar de tecnologia com esses alunos, precisa explicar, porque eu, quando eu era moleque, quando eu estava indo para a escola, eu ia para a biblioteca estudar. O meu aluno consegue no Google, mas não necessariamente embora ele esteja com o telefone na mão, ele sabe pesquisar no Google. Eu aprendi a pesquisar na internet só na universidade, porque eu tinha também um monte de informação e até aprender que tinha lá o Google+, para eu poder procurar o que era acadêmico e o que não era, eu batia muito a cabeça. Até descobri que colocar as aspas faz toda a diferença. Exatamente. Isso é importante ensinar para o aluno. Isso é importante. De uma maneira geral, a gente tem um telefone, mas se a gente não se policiar, a gente passa a grande parte do tempo na rede social, nos grupos de WhatsApp, que são espaços onde se criam bolhas e que não necessariamente a informação e o conhecimento vão fluir. Se a gente conseguir fazer com que os alunos tenham a possibilidade de entender como procurar, como buscar, e aí a gente volta para o Caravanas, aí a gente volta para a lógica da criação de identidade da Ivone Nunes. Se a gente conseguir fazer com que o aluno tenha criticidade para poder perceber a informação, entender de onde ela vem, saber filtrar, entender que toda informação tem um interesse. Política se faz em tudo quanto é canto. Tem gente que fala que a gente está fazendo aqui. Inclusive, a gente se nega que se faz. Exatamente. Geralmente, nesse lugar, se faz muito. Mas eu não tenho problema nenhum, a gente faz. Eu sou gestor, não sou político. Não, todos nós, todos nós somos políticos a todo momento, neste momento, neste momento. o documento que norteia uma escola é o projeto político-pedagógico. Quando uma mãe questiona um gasto meu, ela está fazendo política. Quando o meu aluno questiona alguma situação dentro do espaço escolar, ele está fazendo política. A gente faz política diariamente. E quando não questiona, também está fazendo política. Exatamente. É uma política de omissão. E aí, a gente entra na frase antiga, quando você não gosta de política, está fadado a ser liderado por quem gosta. Exatamente. Então, é importante que os alunos entendam isso, compreendam a intenção de todos os discursos. E eu sempre falava isso para o aluno. Todo mundo faz política, todo mundo tem um lado, inclusive eu. O Paulo Freire falava muito isso, da questão da neutralidade, que falava que você tem que escolher um lado, que ele escolheu o lado do oprimido. E eu entendo que um bom professor, um bom gestor dentro da escola pública, ele entende que a escola não é neutra, que a escola precisa escolher o lado do oprimido e que a gente precisa lutar para que esse oprimido tenha ferramentas para um dia sair um pouco da supressão. Muito bom, muito bom. É, meus amigos, minhas amigas, infelizmente, está acabando. Ó, muito bom. José Conto Júnior, professor de nota 10 de 2018, esteve conosco conversando hoje, falando um pouco sobre essa profissão tão importante neste dia do professor e da professora. primeiro, eu queria te agradecer. Poxa, eu que agradeço, muito legal. E pedi que você deixasse sua mensagem final aos internautas, esse ambiente virtual tão produtivo que nós temos aqui na Folha, nesta data especificamente, também atuo em comunicação, somos colegas professores, mas temos atuação em outras áreas e observamos a importância, o fundamento que é, na verdade, da ação de educar ou da educação. Qual a sua mensagem final aos internautas sobre essa profissão e missão do professor e da professora? Então, assim, eu compreendo a lógica, a mensagem, na verdade, é uma mensagem de que os professores, aí falando diretamente para a gente, olha só, sendo cortando a categoria, olha que coisa horrível, outros internados vão desligar agora, mas eu compreendo e a mensagem que eu deixo é que o nosso papel é extremamente importante para criar identidades, para possibilitar que pessoas efetivamente mudem de vida, que pessoas efetivamente possam ter oportunidades, então não existe, de novo, parece que é muito clichê, mas é verdade, não existe nenhuma profissão sem que passe pela escola, não existe nenhuma profissão sem passar pela docência e pelo professor, então a mensagem que eu deixo é que a gente é muito importante e que por mais que possam falar que não, por mais que em determinados momentos a gente tenha, se sinta perseguido ou se sinta desmoralizado, enfim, que não tenha apoio ou pareça que não tenha apoio, a gente tem que pensar que não vai dar certo se não passar por nós, então nós somos essenciais, essenciais para qualquer projeto de país, para qualquer projeto de futuro de país que a gente possa ter, vai passar pela sala de aula e vai passar pelas nossas mãos, então, parabéns para todos, parabéns para todas e que a gente seja valorizado, acho que é isso. Muito bom, José Couto Júnior, hoje, professor nota 10, ele que em 2018 ganhou esse prêmio bem interessante, aí figura entre os principais educadores do país. Que isso, obrigado. Para você, para você professor, para você professora, nosso, nosso reconhecimento, não é por acaso que trouxemos professor aqui, por esse dia, que não seja apenas esta data, mas que tenhamos condições de caminhar o difícil, porém, extremamente necessário caminho da educação, por uma nação melhor. Grande abraço a você que nos acompanhou na Folha Dirigida, continue conosco, você sabe que, além do Servidor Mais, temos muito mais conteúdo aqui. Grande abraço, feliz dia do professor, feliz dia da professora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho